Olá meus filhos, eu sou o Filipe Leal e está começando mais um vídeo aqui no meu canal Como vocês estão vendo no título desse vídeo, traiando o Peixotinho Galera, hoje eu vou traiar o Peixoto com a minha traia e um pouco da traia do José Armando Vem aqui comigo Danilão, estou aí com o Danilão de câmera mesmo Galera, esse aqui é o meu burrinho Peixoto, muita gente já conhece Esse aqui tem até Instagram, é o famosinho xodó do ADB, o mascote da empresa Destramento de Bizet Ficou muito manso, meu burrinho velho, pode montar no pelo Descer pela garupa, fazer de tudo com ele, esse aqui é leve Meu filho, é o seguinte, está chegando o Cavalgada aqui na minha cidade A Expo Xingu, de São Félix do Xingu, aqui no Estadão do Pará E é o seguinte, a gente está dando aquela preparada para Ixaraguaitê para Cavalgada Eu vou colocar a traiazinha como vocês viram na thumb aí, como vocês viram A fotinha desse vídeo e o título, é traiando o Peixotinho Eu vou pegar a traia, trazer toda para cá e já que eu volto, vem comigo Meu filho, é o seguinte, eu estou aqui agora com toda a trainha Galera, vocês gostam muito da minha traia, sempre que eu posso vocês perguntam Esse arrezinho pequeno, como se chama Felipe? Isso aqui é um charutinho, aqui na nossa região é a famada teinha, viu? Então, tenho aqui uma mantinha e uma espuma, que eu gosto de usar ela por baixo aqui Ela vem primeiro no pelo Galera, a minha traia é muito simples Está aqui a espuma, como eu já falei para vocês Vou pegar a manta, olha aqui Ao mesmo tempo eu vou te ensinar a riar e vou te apresentar a minha traia, beleza? Eu uso a mantinha aqui, tanto manta como baixeira eu uso tudo de comprido, porque eu acho chique demais Está aqui, que eu esqueci de apresentar para vocês, já estava no burro, uma cabeçada de nó Essa cabeçada aqui, às vezes vocês vão me perguntar como fazer, eu não sei Isso aqui eu pago para fazer, rapazes aqui da minha cidade Então vamos lá, vou colocar a teinha agora E por último vai vir esse pelegão aqui, que não é meu É do José Armando, meu primo, o integrante do canal Adestramento de Bezerro E esse pelegão aí galera, eu vou apresentar ele, por quê? Porque se você deixar nos comentários, se você quer que eu compre um desse para a minha traia Eu vou estar correndo atrás, beleza? Eu acredito que não agora para a cavalgada, mas depois Para mim estar sempre gravando os vídeos de xaraguaitei para vocês Então vamos lá, vou colocar a teinha aqui O meu peixotinho ficou muito manso, como eu falei Esse aqui eu não tenho dificuldade nenhuma para riar ele Primeiro, eu venho com a barrigueira Porque a chincha, o chinchador, vem depois cobrindo a baldrana e o pelego Olha aqui meu filho Vamos lá, ajeitar certinho Se for um animal meio chuco, você joga com a mão de lá e pega de cá O meu aqui é muito dócil esse burrinho Então vamos lá, vou colocar aqui Como é só uma apresentaçãozinha para você, meu inscrito Eu não vou apertar demais não Só, mesmo básico aqui, só dar uma firmadinha na traia Beleza? Isso aqui é quase o que eu uso mesmo no dia a dia Uma apertadinha aqui, não tenho preguiça de descer para riar não Aliás, para apertar É isso aqui, dou uma encostadinha Faço esse nozinho aqui que puxa e desamarre E agora, meu pelegão Meus filhos, esse aqui é xaraguaitei, rapaz Peixotinho Ah, credo Moço do céu Cobriu, burro, hein Será que escondeu, peixoto? Rapaz, galera do céu, olha aí Ai, credo Rapaz do céu, escondeu meu burrinho Vamos colocar a valdranazinha O burro dele tem que ser grande, Felipe E o burrinho que o José vai é pequenininho Moço do céu Nem ficou chucro, viu Rapaz do céu, não sei se é eu que não tenho muito costume de arrear com isso aqui Vou falar para vocês Ficou chico Vamos lá, vamos cavar Olha lá, joga a xinxa por cima, o xinxador por cima Vamos ver se vai dar para pegar aqui do outro lado Acho que vai ter que folgar um pouquinho Galera, vou falar para vocês É arrumado demais É arrumado, meu filho O bicho é novo, zerado E por isso que ele é volumoso Feixotinho bem doce Posso entrar aqui Embaixo dele Que não vai fazer nada E agora aqui eu vou apertar mais um pouco Até porque esse grande volume Esse grande volume tem que ser apertado Senão atrás vai rodar Eu sei Nem ficou chique, rapaz Eu quero que vocês comentem aí Se eu compro um desse para mim ou não Porque como eu estou falando O pelegão é do José Beleza E a cavalgada da minha cidade está chegando aqui Juntada naquela preparada Fiz um remedinho no peixoto Para ele dar uma limpadinha no pelo Aí, chique demais Coloquei a barriguinha E dá uma pausadinha que eu venho com a última coisa Meus filhos E agora por último Essa peiteirinha Que eu acharaguai ter demais, rapaz Peiteirinha só de nó Na cordinha Simplesinha demais Vou falar para vocês Eu não tenho vergonha dessa trainha aqui não Essa aqui eu vou até para o barretão Se for preciso Com essa aqui Aí eu encaixo a peiteirinha aqui Coloco ela Ela teria que ser colocada antes do coxunil E aí, o que acontece? Eu encaixo ela na manta Mas aqui dá Entre a manta e a teinha Vou dar uma levantadinha aqui E Para firmar ela Beleza? Vou pegar aqui no cabreiro A pruma, meu filho Rapaz, porque Vantagem Achando vantagem demais Nessa traiola Aí Agora é só montar Fechorzinho Vou falar para vocês, rapaz Vem se eu não conforto Ah, moleque Engarra Olha aí meu filho Assim ficou meu peixão Assim arriado Eu arriei um pouco folgado As barrigueiras Ficou bem juntas Uma da outra Vou falar para vocês E põe um laço aqui Sumiu o burro Não dá para ver mais não Aí está aí Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa muito like Me segue no Instagram Se você não segue ainda O meu Instagram É esse que está aparecendo aí na tela Beleza? E se você não é inscrito aqui nesse canal Se inscreva Para acompanhar mais vídeos Xaraguaitê que virão Tamo junto Como eu falei Comenta aqui embaixo Se você quer que eu compre Um coxunil desse para mim Ou não Se você comentar E tiver muitos comentários Eu vou comprar E vou estar fazendo mais vídeos Usando coxunil Para vocês Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Fui!